Nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar a função soma Cs em um resumo de vendas. É uma dica muito especial do Excel, porque a função soma Cs é poderosa. Então aproveita essa dica, fica até o fim, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer curso, planilhas, modelos, downloads que a gente oferece grátis e bora para a tela. Nesse vídeo eu vou mostrar como criar um resumo de vendas utilizando a função soma Cs. E eu já adianto, essa é uma dica muito especial, aproveita e pratique isso aqui que vai fazer a diferença para você. É uma função muito especial mesmo. Nós temos aqui uma base de vendas e é uma base bem legal, se eu não me engano ela tem mais de 5 mil lançamentos aqui. Então tem vendas, tem coluna de vendedores, região, gestor, departamento, tem um monte de coisa. Mas a gente sabe que só a base de dados muitas vezes não ajuda tanto. Você precisa fazer uma tabela dinâmica, você precisa fazer uma tabela com soma Cs, que é o que a gente vai fazer agora. Então você precisa saber extrair essas informações. Então desde que a gente tenha os dados na nossa base, dá para a gente fazer algumas interações bem legais. Nós temos aqui uma outra planilha, resumo com soma Cs, está vendo? De vendas com soma Cs. Aqui sim nós temos uma tabela, ela está por coluna de mês, está vendo? De janeiro a fevereiro, de janeiro a dezembro e tem o nome dos vendedores. O que significa isso? Nós temos uma tabela de vendas por vendedor mensal. Muito interessante. É comum um gestor de vendas querer ver esse tipo de informação. É claro que seria muito mais fácil, eu aconselho você já fazer uma tabela dinâmica lá na base, mas não é o assunto de hoje. Então como que a gente extrai essa informação? A gente faz um filtro utilizando a função soma Cs. Primeira coisa que eu recomendo é que você volte na base e analisa se dá para fazer esse filtro. Então a primeira pergunta, eu tenho a coluna do vendedor? Tenho. Então isso está fácil. A outra coisa aqui, perceba que está por mês, de janeiro a dezembro. Mas eu tenho a coluna por mês neste mesmo formato? É isso que você tem que analisar. Vem aqui na base, eu tenho a coluna por mês, mas não está no mesmo formato, está numérico. Aí ou você arruma o mês aqui nessa coluna, na base, ou você arruma lá na tabela. Nesse caso eu vou arrumar aqui na tabela. Basta fazer a numeração de 1 a 12, não é isso? Aqui na parte de cima, vou deixar visível para você ver na hora que a gente for selecionar. Eu crio uma numeração, suporte aqui em cima da minha tabela, poderia esconder também. Entendeu o que eu fiz aqui? Eu criei o mês numérico para bater com o que eu tenho aqui na minha base de dados. Então você precisa fazer essa análise para saber se é compatível. Senão sua fórmula não vai funcionar e você vai ficar fervendo o cérebro aí para tentar extrair essa informação. Então vamos lá. Igual a soma C. Abro parênteses. O que é a soma C? Gente, deixa eu ampliar aqui para a gente ver melhor. A soma C, ela faz uma soma com base em um critério. A única diferença aqui é que a soma C, ela permite vários critérios. Quantos critérios? Até 255, se eu não me engano. Então imagina que você pode criar 255 critérios para fazer soma. Nesse caso aqui nós vamos fazer só duas, já vai ser bem legal. Você pode fazer uma quantidade bem maior. A dica é sempre lendo aqui a sugestão do Excel. Ele vai falando o próximo passo. Intervalo Soma, depois ele vai mudar para o intervalo de critérios. E aí você pode fazer muitos intervalos de critérios. Olha que simples a soma C. O que é o intervalo da soma, gente? Vou lá na minha base de dados. É exatamente a coluna com o valor da venda. É aqui que eu quero somar a venda do vendedor. Então é essa informação aqui. Como que eu seleciono? Eu poderia vir aqui e selecionar somente os dados aqui de vendas. Ou eu posso, para facilitar, selecionar tudo, a coluna inteira. Eu recomendo que você faça isso, tá? Ponto e vírgula. O que ele pede agora? Mudou a informação. Agora eu quero o intervalo critério 1 e o critério 1. O que é isso aqui, gente? Intervalo critério 1, por exemplo, falando do vendedor. É a coluna do vendedor. E depois qual que é o critério para a coluna do vendedor? É o vendedor que eu tenho ali no meu resumo de vendas. Entendeu o raciocínio? Depois nós vamos criar o do mês. Qual que é o intervalo critério 2? É a coluna do mês. E qual que é o critério para essa coluna? Tá vendo? Perceba que ele se relaciona. O critério do intervalo do mês tem que ser o quê? O mês daquela coluna. Então eu vou montar aqui. O primeiro critério desse exemplo é o vendedor. Então eu seleciono toda a coluna do vendedor. Tá vendo? Seleciono toda a coluna, ponto e vírgula. Perceba que depois de selecionar a coluna, ele pede agora o critério para esse intervalo de critério. Então eu volto no meu resumo de vendas. E qual que é o critério, gente? É claro que é o nome do vendedor aqui. Vou selecionar o vendedor, ponto e vírgula. Entendeu o que eu fiz? Eu entreguei a coluna de vendedores e o nome do vendedor para que possa fazer o filtro. Agora o Excel quer saber o quê? Qual que é o intervalo do critério 2 e depois o critério 2, respectivamente. O intervalo do critério 2, como eu tenho poucos critérios aqui, vai ser a coluna do mês. Vou lá na base. Aqui é a coluna do mês. Tá vendo? Então basta eu selecionar. Uma dica aqui, que às vezes ele fica tapando aqui, tá vendo? Então você vai na bordinha e arrasta essa dica aqui do Excel, que ele incomoda um pouco. Pode arrastar, não tem problema. Seleciona a coluna E, que é o intervalo critério 2, ponto e vírgula. Se eu selecionei a coluna do mês como intervalo critério 2, qual que é o meu critério? Tem que ser o mês da coluna de referência. Então eu volto aqui em resumo de vendas com soma Cs. E olha só, o mês aqui, eu tenho o número 1. Lembra que eu criei esse suporte? Pra isso, pra conversar, pra ter a mesma referência. Então eu seleciono o 1 aqui, ó. Perceba que o Excel permitiria continuar criando intervalos e critérios, intervalos e critérios, até 255 vezes. Mas pra esse exemplo eu não preciso mais. Então eu vou fechar o parênteses, vou dar Enter. Olha o que aconteceu aqui, gente. Fez o filtro de vendas da Adriana Gomes com a soma Cs. Exatamente isso que eu queria. E agora vem a dica mais especial de todas pra você ter atenção na referência. O que acontece? Se eu copiar isso aqui pro lado, olha só, vou copiar alguns, que é a minha intenção, vai dar erro, tá vendo? Tudo zerado aqui, feio. Por quê? Porque eu tenho que olhar pra minhas referências. Eu tenho aula sobre referências. Eu vou deixar aqui, ó, um link aqui em cima. Explore isso aqui, que é muito importante pra quem quer dominar, quer ser especialista no Excel, tá bom? Então o que eu tenho que fazer num caso como esse pra ficar perfeito, gente? Eu venho aqui na fórmula, ó, e eu tenho que fixar algumas coisas. Então qual que é a minha dica por experiência, ó? Tudo que é de base de dados, por exemplo, base, você pode dar uma vez o F4 e fixar, tá vendo? Ó, JJ pode fixar, que mais que é base aqui, ó, EE pode fixar também que é base. Agora, essas duas referências coloridas não são base de dados, então eu tenho que ter uma atenção diferente aqui, ó. No caso aqui da célula C10, gente, olha aqui a C10, ó, exatamente a Adriana Gomes. É uma referência mista com coluna fixa. O que significa uma referência mista com coluna fixa? Ela pode descer linhas, mas não pode andar colunas. Como que eu fixo aqui corretamente? Uma, duas, três vezes o F4. Então ele vai permitir que a referência desça, mas não ande linhas. Importante, eu tenho mais uma referência aqui, que é a referência D8. Quem que é D8, gente? Olha só, a D8 é exatamente o mês de janeiro aqui. Quando eu colar essa fórmula, ela pode andar colunas, mas não pode descer linhas. Então é uma referência mista com linha fixa. Ela só pode andar colunas, não pode descer linhas. Como que eu fixo uma referência como essa? Venho aqui, ó, uma, duas vezes o F4. E agora sim eu fixei corretamente, posso dar Enter. Perceba que ele continua filtrando corretamente. Agora a grande diferença, gente, olha o que vai acontecer. Posso ir até o fim, ó, de dezembro. Posso também selecionar todas as células aqui até o fim do relatório. E vou colar somente fórmulas. Olha o que aconteceu, gente. Eu fiz um filtro de vendas com a função soma Cs. Isso aqui é muito especial. Eu tenho certeza que vai resolver muitos problemas no seu dia a dia no mundo corporativo. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito o canal a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.